O acabador de mármore, Jander dos Santos, de 18 anos, foi preso em flagrante. Ele é suspeito de tentar matar o próprio tio com esta foice. O crime foi no bairro Itapemerinha, em Cariacica. Bastante tranquilo, o jovem tentou justificar a agressão. Você tem um parente, você cuida do seu parente, aí você dá comida, dá tudo, ele quebra a sua casa quase toda semana. Você vai fazer o quê? Segundo a polícia, o primo de Jander, este adolescente de 17 anos, também participou da agressão. O rapaz afirma que bateu no próprio tio, porque ele estava pedrejando a casa da família. Já tem tempo que ele estava fazendo isso, só estou aguardando, filho. Aí aguardei até hoje, aí eu descontei minha raiva nele. Como é que foi? O que você fez? Ah, quebrei na porrada, filho. Partiram para a agressão através de pegar uma foice e começaram a agredir o próprio tio com foice na parte da região da cabeça, braço e o tórax e os membros inferiores também. O tio dos agressores foi identificado pela polícia como Alcione Isabel, de 47 anos. Ele foi trazido às pressas por uma ambulância do SAMU com vários ferimentos aqui para o Hospital São Lucas, em Vitória. Ainda segundo a polícia, a vítima tem problemas mentais. Doido sou eu que estou dando entrevista.